Oi, galera do portal Arte Blitz, tudo bem? Eu sou Gabriela Moreira e estou aqui hoje no Conversa de Folhetim e vou responder umas perguntinhas para vocês sobre a Francisca, de bom sucesso. Também tem umas perguntinhas pessoais, mas vamos começar? Irene me perguntou. A Francisca se apaixonou por um homem que era apaixonadíssimo por outra mulher, a Paloma. E parece que agora ela está se dando bem. Você já viveu algo parecido na sua vida? Não. Não, porque... Não sei. Eu acho que eu nunca me coloquei nessas situações. Acho que foi mais por escolha até. Eu acho a Francisca corajosa. Eu não gostaria de passar por isso. Eu não teria a coragem que ela teve, não. Paola dos Santos Ribeiro me perguntou. Você acha que a Francisca conquistou de verdade o coração do Ramon? Você acredita, Paola, que eu também me pergunto isso? Com as cenas, assim, se ele realmente embarcou nesse romance, nessa paixão? Se ele abriu o coração dele de verdade? Se ele está se permitindo viver uma nova história? Eu tenho lido os capítulos, assim, a gente agora está na reta final. Então, a gente recebe tudo bem em cima. Acho que até para ter um mistério, enfim, para segurar um pouco a história. E eu fico me perguntando se vai aparecer em algum momento alguma coisa que vai deixar isso em evidência ou que vai deixar na dúvida. Eu me pergunto. Então, não sei responder. Não sei mesmo. Maíra Abreu perguntou. Eu adoro as cenas do hashtag Ramon. Adoro essa chipada. Nem sei como falar isso, gente. Ramon. Conta para a gente o que a gente pode esperar mais do casal. Eu estou super ansiosa para o que vai acontecer. Eles tiveram agora o concurso de dança, que foi a meta, e eles conseguiram passar por essa meta, venceram o concurso de dança, ganharam o primeiro lugar. Foram super felizes. Ela está se aproximando dos filhos e está se sentindo mais acolhida por essa família. Mas eu realmente não sei o que está por vir. Eu também estou muito curiosa. Também estou. Alessandra Marinho. A Francisca é uma mulher de personalidade. Deu o primeiro beijo no Ramon e depois pediu ele em namoro. Você já fez isso na sua vida? Então, ela é uma mulher de personalidade muito forte, realmente. Eu nunca pedi ninguém em namoro, mas eu já tive uma conversa muito aberta com um homem que eu tinha me apaixonado. E eu chamei ele para conversar e falei, então, eu estou gostando de você. E aí? O que você está sentindo? Teve um diálogo da Francisca com o Ramon que foi mais ou menos isso que ela fala. Ela fala, e aí? Você não sentiu a mesma coisa? E eu tive um diálogo desse com um rapaz na minha vida já. Foi bem legal, deu certo. Você acha que os homens estão se assustando com nós mulheres ou já devem estar acostumados? Não, estão se assustando, sim. Mas vamos começar a se acostumar também, né, pessoal? Porque já deu, né? Quem não gosta de uma pessoa com atitude? Não é verdade? É bom também. Tainá Quintanilha de Azevedo. Afinal, você shippa a nossa Gabs com quem? Com o Patrick ou com o Vicente? Patrick. Sem sombra de dúvida, Patrick. O Vicente, eu tenho muita dúvida sobre ele, sabe? Ele não me parece uma boa pessoa. A não ser que ele comece a me mostrar que ele é um bom rapaz, que ele melhorou. Mas, para mim, ele tem ideias muito tortas na cabeça, sabe? Um menino retrógrado, com pensamentos machistas. Enfim, eu acho o Patrick muito, ó, mil vezes melhor. Está respondido. Fatinha Angelina Martins. Você está arrasando nas cenas de dança. Qual a sua ligação com a dança? Curte muito. Obrigada, primeiramente. Foi muito legal de fazer essas cenas mesmo. A gente ensaiou bastante. Eu e Davi, bastante mesmo, mesmo. E o resultado, enfim, deu certo. Eu fiquei contente, pelo menos, com o resultado das cenas. E, na verdade, eu fiz dança durante muitos anos. Para quem não sabe, eu sou filha de uma professora, que é a Valéria Moreira, que tem uma escola de dança até hoje em Olaria, que fica na Zona Norte. A escola de dança fez 43 anos, esse ano. Então, eu sempre fiz dança. Só que uma coisa que eu quero pontuar é que o balé clássico não tem a ver com a dança de salão. Então, eu tinha ritmo para a dança de salão, mas uma coisa é dançar só, outra coisa é dançar junto. Então, foi um novo aprendizado para mim, sabe? E isso foi muito legal. Estou doida para começar a dançar de salão, inclusive. Maria Reis. A gente ama e torce muito pelo casal Ramon e Francisca. O que você mais ouve do público e nas ruas? Há muita torcida? Então, depende. As pessoas estão bem divididas, na verdade. Tem gente que torce muito para o Ramon conseguir reatar com a Paloma, enfim, acredita que ele ainda ama a Paloma, ou para ele construir aquela família. Então, eu sinto as pessoas um pouco divididas. É engraçado que tem gente que acha que ainda a Francisca invadiu um lugar que não pertencia a ela, o que eu não concordo. Afinal, de contas, ela estava livre, leve e solta. E, no caso, acredito que ele também estava. A Paloma não estava muito aí para ele, para o Ramon, não. Maria Reis continua. A minha mãe velha é professora. É uma profissão linda, mas nada valorizada no país. Como está sendo viver uma professora? Você se inspirou em alguém? Para mim, a educação salva. É o que dá seguimento a todas e tantas profissões. E o que dá esperança para qualquer indivíduo. E, sim, eu me inspirei em algumas pessoas. Minha mãe, principalmente. Como eu acho que já falei antes, minha mãe é professora. E resgatei algumas pessoas. Procurei uma amiga minha de infância, que é a Érica Brito, que dá aula em uma escola da Zona Norte, que me apresentou a professora Patrícia. Conheci a Nalva, que está à frente do Observatório de Favelas, na Maré, que também me apresentou tantas outras pessoas, professoras, educadores. Foram muitas pessoas que ajudaram na construção da Francisca. E, para mim, está sendo uma honra. De verdade. No início, eu estava tão nervosa, porque é uma das profissões que eu mais admiro. Eu acho que não só pelo que ela representa, mas por ter uma professora dentro de casa comigo todos os dias. Então, eu sei exatamente o que é. E é uma honra. Estou muito feliz, de verdade, de ter a Francisca comigo e ter apresentado ela para vocês, vocês estarem gostando dela, inclusive. É isso. Carmen dos Santos perguntou qual a importância de ter uma novela com o protagonista negro e de formar um casal negro tão querido que ganhou uma grande torcida do público. Nossa! Toda importância, representatividade importa. A gente já sabe disso. A gente tem falado cada vez mais sobre isso. Eu acho que não só... Quando eu olho assim, eu acho que eu não vejo apenas um protagonista negro e um casal negro. Eu vejo uma novela com representatividade, com pessoas reais. E com naturalidade, porque é o dia a dia. De como realmente as coisas são. E eu fico muito feliz com essa torcida do público, porque a gente não sabia muito o que esperar. De verdade. Então, obrigada. E que bom. Amanda Marques e Felipe Carvalho. A Francisca é alegre e alto astral. Você se parece com ela? Quais as semelhanças entre vocês? Então, eu acho que eu sou alegre. Eu acho que eu tenho um astral legal. Isso é uma coisa que eu acho que a gente é parecida. E também outra coisa que eu acho que é parecida é que talvez a Francisca seja leonina. Porque, ao mesmo tempo que eu sou alegre, quando eu estou de mau humor, eu não conversa comigo, não. Oito e meia da manhã, então, eu só ouço música. Não tem papo, não tem telefone, não tem nada. Acho que é isso. E o que mais? Acho que a Francisca é bem decidida. Não, isso eu não tenho de parecido, não. Eu sou BR, eu tenho dificuldade. Está respondido? Carolina Dias está falando. Olá, Gabi, adoro o seu trabalho. Obrigada, Carol. O que tem sido mais legal de participar dessa novela e ser um momento especial da sua carreira? Olha, para mim, todo trabalho é especial. Porque todo trabalho agrega. E essa novela me representa. Essa novela fala de bom sucesso. Que é a Zona Norte, é Leopoldina, eu sou de Olaria. Então, pega toda essa área. E uma novela que fala de educação, engloba educação, literatura, dança, Zona Norte. E o público ainda está assistindo e está fazendo sucesso. Então, é um marco. Eu estou... Como é que eu vou te explicar? Eu estou muito feliz. E essa equipe, esses autores, gente, o que é um presente? Eu leio as cenas, eu me emociono. Então, eu estou muito feliz, de verdade. Estou muito feliz de estar fazendo um bom sucesso, de estar dentro desse projeto. Abim Moreira FC. Qual a sua maior meta? Nossa, essa pergunta, né? Olha, eu tenho duas metas agora. Uma, terminar bem em 2019, com esse trabalho maravilhoso, que é bom sucesso. que ele continue fazendo sucesso até o final, até o último capítulo. Em 2020, gostaria de fazer um filme brasileiro, trabalhar com o cinema nacional. Porque eu penso assim, essa coisa dessa maior meta, essa coisa grandiosa, é um pouquinho perigosa, porque a gente acaba convivendo com uma frustração diária e de nunca ter alcançado alguma coisa, entende? E não apreciar o que está acontecendo agora. Eu acho que é isso que a gente tem que conseguir fazer, o que a gente está vivendo agora. E ter pequenas metas, sabe? Para um daqui a pouco, para um depois de amanhã, para um ano que vem. Porque, senão, a gente convive com frustração, e frustração não é bom, só causa mal. É isso. Antônio Fidelis. Oi, Gabriela. Eu amo você desde escrava-mãe. Obrigada. Como foi fazer aquela novela? E quero saber se você ainda fala com Pedro Carvalho. Nossa, eu falo com Pedro todo dia. Pedro, gente, gato. Todo dia, para sempre. Ficou meu grande amigo, de verdade. Inclusive, ele mora super perto de mim, somos vizinhos hoje em dia. Aquela novela foi muito importante. Ela, na verdade, me abriu os olhos para algumas coisas que eu não enxergava como mulher, negra, jovem, atriz. Então, isso me engrandeceu muito como pessoa e como atriz na época. Eu acho que, até hoje, isso se perpetua. E fora que, profissionalmente, foi minha primeira protagonista. Então, foi um trabalho árduo, foi um trabalho, mas, ao mesmo tempo, muito lindo, que eu me dediquei muito, que eu gravei muito. Não pude estar perto de várias pessoas na época, que era minha família, que estava precisando, mas, ao mesmo tempo, foi um trabalho que me deu muito retorno, profissionalmente e pessoalmente. O que mais? Ah, tem mais uma pergunta. E a outra pergunta é o que faz você feliz? Estar perto de quem eu amo. Pronto. E trabalhar com o que eu amo. Acho que é isso. Galera, eu amei esse papo com vocês do Art Blitz, de verdade, é sempre um prazer. Amei as perguntas. Obrigada por todo esse carinho e esse amor que eu recebo, de verdade, do fundo do meu coração. E continue acompanhando. Bom sucesso, que daqui a pouco vai estar na reta final, mas muita coisa ainda vai acontecer. Tá bem? Beijo e muito obrigada. Tchau.